Sereia vingou na areia, sereia é um rio de jardão, sereia aprendia a namorar, sereia é um aperto de mão, oh sereia. O lugar ele chama Pega, aí o povo velho, antigo, trabalhava a roça, quando chegava de tarde, tomava um café em casa e vinha contar a história, esperar a janta, era muito. Porque eu era menino, ficava sentado lá, eu devia ter uns nove anos na época. E aí esse senhor, Pernambuco, chegou, casou com uma moça aqui por nome de Fidecina, e aí depois ele foi embora para São Paulo. Foi embora para São Paulo e lá ele partiu para malandrar, ele chegava aqui, naquele tempo que a gente tinha lenço, pente, espelho, era rico, era coisa que ele trazia para vender o povo. Ah, Pernambuco chegou, vamos comprar lenço, vamos comprar espelho, ele trazia, vendia e tornava embora. Aí o que é que aconteceu? Aqui tinha a conferência de São Vicente ali, aqui nessa igreja. A conferência que tirava esmola para dar aos povos, que naquele tempo não tinha aposentadoria, o povo vivia de São Vicente. São Vicente, nós era confrado, tirava esmola e meio dia despachava as pessoas que necessitavam. E aí de noite tinha a Reza. E aí ele ficou escondido, ele viu lá, ele veio na conferência, ele viu um bulo, tinha um bulo de dinheiro assim, de nica, prata, era muito dinheiro. Que aí sobrava e o presidente ia guardando e tal, despachava para as mulheres, aquele povo peça comprar o que nós não ganhava. Eles davam um dinheirinho e o resto guardava, ele viu. Ficou aí, quando foi de noite na hora da Reza, Tijorge, era que era o chaveiro, ele escondeu aqui, tem lugar de esconder aí dentro da igreja. Ele escondeu, Tijorge não ia olhar, que não tinha costume, fechou as portas e ele ficou. Aí ele arrebentou o Amaro, pegou o bulo de dinheiro e deixou as portas abertas e foi. Aí no outro dia de noite, aí quando o povo veio aqui e chegou, viu a porta, ah, roubaram São Vicente, roubaram. Aí ele foi desafiar São Vicente, que é o santo, foi desafiar o povo lá contando a história e ele chegou e falou, O que é Nedino? Nedino é roubaram São Vicente e tal, ué, vocês ficam acreditando aí em pedaço de pau, em pedaço de barro, ele não é bom? Por que ele não descobre quem roubou o dinheiro dele? Por que ele não descobre? Aí o moço fica falando isso com o santo, ah, moço, vocês ficam acreditando em pedaço de pau, em pedaço de barro? Eu quero ver se ele é bom, se ele descobre. Aí ele estava esperando o rapor para ir embora. Descobre quem roubou. É, quem roubou, descobria quem roubou. Aí ele estava esperando o rapor para ir embora, naquele tempo passava o rapor um atrás do outro. Aí ele arrumou as malas e tal, botou os dinheiros que ele roubou, as pratinhas, botou num saquinho e botou na bolsa. Aí o rapor chegou aí no porto, ele dormindo, meio-dia, o rapor apitou, apitou, apitou e ele dormindo. Aí o rapor pegou e foi embora. Quando foi embora ele assustou, o rapor já ia, ele ainda viu o rapor, ah, vem outro aí, nós pegamos. Faz um café aí. Aí a mulher foi fazer o café. Ele pegou as pratinhas que ele tinha roubado. E aí tinha uma mulher que era confrada aqui também, da conferência, conhecia os dinheiros, mexia todo dia. E ela fazia biscoito de peda. Ele falou, menino, vai comprar um biscoito para mim ali. Compra umas pedas ali para mim. Aí o menino foi lá. Quando chegou lá, que a mulher pegou os biscoitos que entregou, que ele entregou as nicas, a mulher olhou, essas pratinhas eram lá na conferência. Aí já chamou o presidente, o presidente morava de frente. O presidente olhou e mandou chamar o secretário, o tesoureiro, conferiram que era da igreja mesmo. Porque mexendo todo dia se conhece, muitos anos mexendo. Aí já chamou o delegado, o delegado chegou, ele prendeu ele. Aí pegou a bolsa. Quando aburrou a bolsa, estava o dinheiro amarrado de uma trouxa lá. Ele se tomou, prendeu ele e levou para a manga. Com tanto de tempo de manga presa, depois soltou e até hoje desapareceu. Ele foi desafiar o santo. Por isso, essa aí é uma prova que a gente sabe que ele não é, mas é assimilância. É assimilância. Mas ele mostrou o castigo para ele. Ele foi desafiar ele. Esse é um caso muito interessante. Aqui nessa igreja, esse santo aí, ele desafiou ele. Tanto que São Vicente tem um milagre que vocês nem pensam. Vocês nem pensam em um milagre. Sereia vingou na areia, sereia lá no rio de jardão. Sereia aprendi a namorar, sereia com um aperto de mão. Oh, sereia!